Pessoal do céu, tamo perdido. O bando de Lampião tá invadindo a cidade. Me vale, Padre Cício do Juazeiro. Assim era a vida que antes levava o povo sofrido das bandas do norte. Porque a justiça por lá não havia, somente existia a lei do mais forte. Se ouvia o pranto da mãe pelo filho, e quantas viúvas reclamaram a sorte. Porque na cidade estava em visita, roubando o maldito do Lampião da morte. Compadre Lampião, a cidade tá cheinha de mulher bonita, e nós não temos mulher nem pra pegar botão na nossa roupa. Então vamos fazer um negócio. Cada um vai escolher uma mulher pra acompanhar nossas andanças. Se dois cabem escolher a mesma mulher, ela tem que ser disputada na peixeira. O vencedor fica com ela. O perdedor, se ainda tiver vivo, vai escolher outra mulher. Mas ai daquele que botar os olhos na Maria Bonita, a mulher do sapateiro. Aquela bichinha é muito minha. Ouviu seus cabas da peste. E desde esse dia a Maria Bonita, deixou seu marido e seguiu virgulhino. E dona de casa virou bandoleira, herdou do Lampião o maldito destino. Porém a polícia em grande escolta, andava em trincheira no chão nordestino. Era a justiça que estava chegando, para destruir esse bando assassino. Compadre Lampião, chegou a nossa hora. Temos cercado de polícia pra toda a banda. Nada de tremedeira seus cabas da peste. Vamos enfrentar a polícia. E homem pra homem. Vamos arrasar com esses cabra. Não adianta resistir, Lampião. Entregue-se. Você está perdido. Eu só me entrego depois de morto. Não quero cair vivo na mão da lei. Quero não. Então prepare-se, Lampião. Lá vai fogo. É uma descarga de chumbo certeiro. Deixou virgulhino sem vida no chão. Alguns desordeiros tombaram feridos. E outros sumiram naquele sertão. Maria Bonita morreu no combate. A sua cabeça foi pra exposição. O povo do norte gritava na rua. Tenente Bezerra apagou Lampião. Mamãe, palavra divina, palavra sagrada é papai. Do coração de um bom filho, estas palavras não saem. Quem tem papai e mamãe, nada lhe falta na vida. Papai é um Deus na terra. E mamãe é uma santa querida. Eu, porém, já perdi nesta vida. O amor dos meus queridos pais. Mesmo assim não maldigo o destino. Porque Deus sempre sabe o que faz. E aqueles que também perderão. Não lastime a sorte atroz. Ofereçam a prece a Deus. E do céu eles rogam por nós. Eu, porém, já perdi nesta vida. O amor dos meus queridos pais. Mesmo assim não maldigo o destino. Porque Deus sempre sabe o que faz. E aqueles que também perderão. Não lastime a sorte atroz. Ofereçam a prece a Deus. E do céu eles rogam por nós. Naquela casa de jogo. Só pensando em jogatina. Esquecendo que o baralho. Para todos é a ruína. Um rapaz ainda moço. Nesse vício que domina. Passando noites e noites. Naquela triste rotina. Truco, zóio de sapo. Seis pichote. Nove patinho gordo. Doze pangaré manso. Era um chefe de família. Há pouco tempo casado. Pai de dois lindos meninos. Dois anjinhos adorados. Mas no jogo de baralho. Ele tinha se entregado. Esquecendo que ser pai. É um dever muito sagrado. Zé. Ô Zé. Minha esposa aqui. Mas é sua esposa mesmo? É claro. Então vai atender. Vê o que ela quer. O que é que você veio fazer aqui uma hora dessa? Você está louca? Ô Zé. Faz uma semana que você não vai pra casa. E eu estou passando fome com as crianças. Nosso filho, o Paulinho, está muito doente. E passa as noites chamando seu pai. Eu quero papai. Onde está o papai? E eu não aguento mais, Zé. Então o Paulinho está doente. Vamos já pra casa. Quero ver meu filhinho. Meu Deus. O que é que estou fazendo na minha vida? Ao chegar em sua casa, foi que ele compreendeu. O mal que estava fazendo, maltratando os filhos seus. Beijando seus dois filhinhos, uma lágrima correu. Abraçou a sua esposa e pediu perdão a Deus. Papai, o senhor não vai mais deixar a gente sozinho? Não, meu filho. Agora que eu percebi que o jogo é a perdição do homem. O Paulinho retratista das férias tinha voltado. Ao regressar ao trabalho, não achou empregado. Encontrou entre os retratos o recente revelado. Era um rosto de mulher, um lindo anjo encantado. Ademirando o retrato daquela tão linda flor. Paulinho sentiu bater seu coração sonhador. Seus olhos ademiravam este rosto encantador. Pela moça do retrato, o Paulinho sentiu amor. O rapaz apaixonado só vivia a esperar. Que aquela linda moça, viesse a foto buscar. Foi indo que até um dia, no estúdio viu entrar. Uma senhora de idade, para o retrato levar. Paulinho desesperado, a mulher assim dizia. Por que a moça não veio buscar a fotografia? Ouvindo a triste resposta, o rapaz estremecia. Toda sua esperança se acabou naquele dia. Não fique triste rapaz, o destino é mesmo ingrato. No tempo da mocidade, eu fui bonita de fato. Há muitos anos guardei, este negativo é intato. Por incrível que pareça, sou a moça do retrato. Vieram me contar, que te viram a chorar. Beijando o meu retrato, e por meu nome a chamar. Não sabem quanto mal, que causaram em me contar. Com certeza estão pensando, que pretendo me vingar. Se enganaram tanto, tanto, não é este o meu desejo. Quisera enxugar o pranto, e sufocá-la com um beijo. Reviver o nosso amor, que é o ciúme desfez. Apertá-la em meus braços, ser feliz outra vez. Se enganaram tanto, tanto, não é este o meu desejo. Quisera enxugar o meu desejo. Quisera enxugar o pranto, e sufocá-la com um beijo. Reviver o nosso amor, que é o ciúme desfez. Apertá-la em meus braços, ser feliz outra vez. Apertá-la em meus braços, ser feliz outra vez. Apertá-la em meus braços, ser feliz outra vez. Ao lado dela, lá no céu quero um cantinho. Não me deixe aqui sozinho, não vivo sem meu amor. Faz hoje um ano, que sem era eu fiquei. Em seu rosto frio beijei, em seu rosto frio beijei. Numa triste despedida. Um manconeiro embaçou os olhos meus, Em saber que aquele adeus, era o fim da minha vida. Por um capricho, o destino traiço eu. O malvado desespero, pouco a pouco me enlouquece. Pra que viver, neste mundo sem amor? Me agradeço, meu Senhor, se atenderes minha prece. Aqui na terra, nada tenho e nada quero. Ansiosamente espero, o meu bom Senhor chamar. Todo este mundo, para um paraíso em flor. Encontrar com meu amor, pra nunca mais separar. Na sexta-feira de noite, eu saí contrariar. Encontrei um velho amigo, companheiro do passado. Comecei a lhe contar, minha vida de casado. A mulher é ciumenta, só desgosto tem me dar. O amigo então me disse, vou te levar no lugar. Pra voltar a tua sorte e fugir o teu azar. Quero ver a tua vida novamente melhorar. Vou te levar num terreiro, pra assistir um sarabá. Atenção que vamos começar os trabalhos desta noite. Fechem os olhos e concentrem o pensamento. Vamos receber nosso guia. Atenção... A nossa irmãzinha vai tomar um aparelho. Sarabá. Sarabá, o que é que vós me sei está sentindo, Zifio? Eu não tenho mais sossego na minha casa. Minha mulher briga muito comigo. Minha vida tá virando um verdadeiro inferno. Crata em cruze, fio. Não fala uma coisa assim. Sua vida tá muito atrapalhada. Seu corpo tá carregado de coisa mal feita. Mas Preta Veia vai tirar toda essa porcariada que fizeram pra vós me sei. Preta Veia tá vendo muita paz, muito amor na sua casa. Quando vós me sei chegar em casa, vai achar a mulher arrependida. Esperando no portão pra fazer as paz com vós me sei. E agora, vamos limpar seu corpo. Voz de azar e volta a sorte. Voz de intriga e volta a paz. Voz de tristeza e volta a alegria, amor e a felicidade. Vai com Deus, meu filho. E que a boa estrela ilumine seus passos. Saravá-se, filho. Saravá-se. Quando eu voltei pra casa cheio de satisfação. Da entrada do jardim eu olhei com atenção. Vi a mulher me esperando encostada no portão. De tanta felicidade quase chorei de emoção. Quando foi chegando perto, veja que sorte mesquinha. A mulher que me esperava era minha madrinha. A notícia que ela deu arruinou a vida minha. A mulher tinha fugido com o marido da vizinha. A loja do bem-querer precisa de uma empregada. Que seja muito bonita e também muito educada. Que saiba fazer carinho e também seja sincera. O pedido é urgente, o dono impaciente está à sua espera. Pode ser loira ou morena ou ordenado ser paga. Mas se não for amorosa e nem carinhosa não existe vaga. O endereço da loja é muito fácil saber. É na rua da saudade, esquina do bem-querer. Coração apaixonado à espera de você. Telefone com urgência e de preferência não escurecer. Pode ser loira ou morena ou ordenado ser paga. Mas se não for amorosa e nem carinhosa não existe vaga. Mas se não for amorosa e nem carinhosa não existe vaga. Eu sou o rei soberano, dono da maior riqueza da terra. Tenho tudo o que desejo, mas sou um homem infeliz. Chame o meu primeiro-ministro imediatamente. Pronto majestade, estou a suas ordens. Por que sou um rei infeliz? O que devo fazer? Majestade, os antigos diziam que para o rei ser completamente feliz, ele precisa usar a camisa de um homem feliz. Então reúna toda a cavalaria do reinado. E que sigam em busca da camisa do homem feliz. Música Assim que o comandante recebeu a ordem suprema Partiu a toda pressa comandando seus vassalos. Por onde ele passava só ficava por lembrança. O chão assinalado pelos castos de cavalos. Esteve em casebres e também em casas ricas. Em todas as cidades ele esteve a procurar. Cruzou todo o reinado e já estava na fronteira. E um homem feliz não conseguia encontrar. Senhor comandante, ali naquele riacho tem dois pescadores. Vamos perguntar a eles? Você aí pescador, você é feliz? Não sou feliz senhor comandante. Ganho muito pouco para tratar da família. E você aí, é feliz? Eu também não sou. Não tenho boa saúde e sofro muito. Meu Deus, já não tenho mais a quem perguntar. Já estou na fronteira do reinado. Comandante, embaixo daquela árvore tem um pastor. Está tocando uma gaitinha de boca. Vamos perguntar a ele? Escuta pastor, você é a nossa última esperança. Você é feliz? É claro que sou feliz. Tenho tudo para ser feliz. A natureza, o cantar dos pássaros, toda a liberdade, muita saúde, pastorando minhas ovelhas. Muito bem. Já que é feliz e está sem camisa, vamos a sua casa buscar porque preciso levá-la para o rei. Desculpe senhor comandante, estou sem camisa porque não tenho nenhuma camisa para vestir. Comandante e evassalos retornaram ao castelo, já estava encerrada a busca do homem feliz. E na presença da cor de otomatante derrotado, olhando para o rei, calmamente ele diz. Aqui estou de volta, me desculpe majestade, porque a sua sorte eu não consegui cumprir. Só encontrei um homem que dizia ser feliz. Porém, ele não tinha uma camisa para vestir. Antigamente, na era da escravidão, a justiça do sertão, era o trombo e a chivada. Quem imperava o malvado cativeiro, eram os grandes fazendeiros, os cruéis da velha dada. Pobres escravos, veja o quanto ele sofria, em seducindo batia, para os trabalhos começar. Vinha os carrascos, pra assurrar sem piedade, os que por enfermidade, não pudessem trabalhar. Os malfeitores, amarrava os inocentes, marcava com ferro quente, na mais cruel juliação. Em cada escravo, um olhar de sentimento, por ser grande o sofrimento, da maldita escravidão. Um certo dia, a princesa Isabel, deste regime cruel, os escravos libertou. A lei da Guasca, virou contra quem batia, chorou quem me sorria, e a escravidão acabou. Estrela da Alba Estrela da Alba, que acompanha as madrugadas, vem me dizer aonde vive meu amor. Que me deixou e para sempre foi embora, e hoje mora no meu peito esta dor. Estrela da Alba Estrela da Alba, traz de volta aquela flor. Um certo dia, quando em casa eu chegava, parti na porta, mas ela não me atendeu. Só um bilhete me deixou por despedida, lágrimas doida caíram dos olhos meus. Ai como é triste relembrar aquele adeus. Noites e noites que eu passo sem dormir, perambulando, seguindo o rumo do nada. De bar em bar vou afogando a minha dor. É o mal de amor que no meu peito fez morada, é a saudade que sinto da minha amada. A minha vida é igual a de ser rumo, que perde o ninho e vaga esmo no espaço. Eu também sofro por viver desiludido, por ter perdido quem vivia nos meus braços. Malvita sorte me atirou neste fracasso. É por ciúme que você briga comigo, mas eu não ligo porque sei te compreender. Pois tudo isto são coisinhas passageiras, brigas de amor é sinal de bem querer. Talvez um dia chegarás à conclusão, que um coração dois amor não pode ter. Quando os teus olhos enxergar esta verdade, casar feliz igual a nós não pode haver. É por ciúme que você briga comigo, mas eu não ligo porque sei te compreender. Pois tudo isto são coisinhas passageiras, brigas de amor é sinal de bem querer. Talvez um dia chegarás à conclusão, que um coração dois amor não pode ter. Quando os teus olhos enxergar esta verdade, casar feliz igual a nós não pode haver. Quando os teus olhos enxergar esta verdade, casar feliz igual a nós não pode ter. Quando os teus olhos enxergar esta verdade, casar feliz igual a nós não pode ter. Quando os teus olhos enxergar esta verdade, casar feliz igual a nós não pode ter. Quando os teus olhos enxergar esta verdade, casar feliz igual a nós não pode ter.